We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Talvez eles gostassem de botar alguma coisa quentinha pela garganta Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All The Way Sim, realmente é a época para dividirmos E falando nisso, devo preparar meu último presente para Plutarch Cérebro! Saudações, gordote gelado Plutarch precisa de gelo, cérebro Muito gelo, agora! Os sugar neves estão prontos? Aguardando seu comando, cremosidade gelada Excelente Então vamos prosseguir com o nosso plano para precipitar a derrota final deste planeta Quer dizer, roubar a neve para missão deteriorado Exatamente E quando estiver terminado, Chicago terá o maior Natal O mais amargo de todos os natais Ah, o que é isso, cara? Você não vai querer ficar parecendo um réptil cheio d'água, não é? É, é isso mesmo Tem que ficar igualzinho a mim, é isso Ah, que engraçadinhos Os fingem ser durões e machões, mas no fundo se derretem com as criancinhas órfãs Quem? Nós? Não, tenho certeza que somos durões e machões É que eles têm brinquedos de neve maneiros Ah, tem razão em relação à parte engraçadinha, querida Vocês são doidos mesmo, hein? E não me enganam nem um pouco Ah, os suganeves estão funcionando perfeitamente Juntando e guardando o fluido congelado da terra E guardando do espaço, pronto para ser mandado para Plutarch Ah, o comandante ficará tão satisfeito Aumente a aceleração, está bem, meu caro doutor? O que quer dizer, grande fedor? É muito simples Mais rápido! Seu desejo é uma ordem, senhor queijão O Todd! O que? Eu estava querendo avisar para você se abaixar, né? Eu acho que devia ter falado mais cedo Oh, Vinnie! Ah, Vinnie e a flecha não conseguem me acertar Ai! Ai! Espera aí, gente! Vem cá, vem cá! Caras, essa brincadeira foi perigosa É, mas foi legal Por acaso, não gostou? Que coisas são essas? Não sei não, mas sabe o que parece? Devora camundongos Não sei não, vamos kepada vocês Nossa! E aí Zona Gelada Versão Brasileira Herbert Richards Coloque as crianças a salvo, Charlie! É, a gente cuida dessas latas velhas! Boa hora para usarmos os novos pneus que a Charlie projetou para nossas motos! Olha isso, irmão! É fuso! Eu preciso ficar por cima da situação, decolando! Não consigo, não consigo ter uma grande tração! 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 Esse não era o final que eu queria! Não sei de onde essas máquinas estão vindo, mas está na hora de botar elas no gelo! Alguma coisa está destruindo o Isuga-neve! Ah, atualmente, alguma coisa sempre quer dizer aqueles ratos intrometidos! Recolha o Isuga-neve! Está aí! Eles estão fugindo! Droga! Preciso de exercício para me aquecer! Até que sim! Não se preocupe, irmão! Se aquelas máquinas estão do Bolacha, pode apostar que ainda vai ter que correr muito por aqui! Armamento total, caro doutor! Aqueles ratos motoqueiros precisam aprender que é perigoso danificar a propriedade de Lawrence Bolacha! É, prenderão, grande Bolacha! E a propósito, eu tenho uma coisa para mostrar que creio que achará muito intrigante! Isto foi gravado pelo sistema de monitoramento do Isuga-neve! E perceberá que os ratos se preocupam com as crianças órfãs, não? Realmente, doutor! Parece que os roedores renegados têm um ponto fraco por elas, não? É um ponto fraco e uma fraqueza que eu posso explorar muito bem! O que é isso? É o sol, riqueza mole! Sei que é o sol, seu cientista idiota! Mas o que está fazendo aqui? É, brilhando! Está derretendo a neve, sua lagarta estúpida! Neve derretida é inútil para mim! Eu preciso de gelo! É, não se preocupe, rechonchou da excelência! Eu tenho o vilão certo para ajudá-lo! Observe! Saudações, doutor cérebro! Eu sempre disse que seria um dia gelado quando nos encontrássemos de novo! Doutor cérebro, quem é essa idiota diminuta? É, essa é a gelatudo, senhor gigante gigantesco! Ela colocará Chicago numa grande gelada, pronta para entrega bem rapidinho! Não acabe com a minha paciência, cérebro! Como essa anã pode fazer isso? Boletim meteorológico! O tempo hoje prevê chuvas pesadas sobre o centro do bolacha! É melhor pegarem seus guarda-chuvas! O quê? O que está acontecendo? Deixa pra lá! Contratada! Não se esqueça! Muito gelo! É claro! Pouca umidade, muita neve e nevascas congelantes numa cidade com muito vento! Exceto, é claro! Aqui na torre bolacha, onde tem sol, sol, sol! Trabalho maravilhoso, gelatudo! Ah, talvez seja melhor começarmos numa nova folha! Vá em frente e deixe-nos ricos com o ramo de turismo! Não! Eu fico imaginando como as criancinhas dos ratos motoqueiros estão suportando este inverno! Eu diria que mal, grande rinoceronte! Certamente que sim! São a minha isca! Minha isca para os ratos motoqueiros! Ah, 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 ah! Garagem, última chance! Gata, eu já ouvi falar em sonhos brancos de Natal Mas isso aqui tá um pesadelo Só pode tá brincando Lembra dos órfãos? Parece que estão levando uma surra gelada desse tempo Sim, sem comida, sem calor e sem água E a neve está atrapalhando tudo As coisas estão muito feias Para as crianças do orfanato E tudo que podemos fazer é rezar Rezar por um milagre Somos nós! E ao milagres limitadas Nem frete, nem neve Nem o flutarquielo fedoreto Vai evitar que os motoqueiros salvem essas crianças Vamos! Tem que falar! Preciso ensinar a eles que tem que abrir a porta antes de sair Correndo pela neve a trezentos por hora Pela estrada vamos levando todo mundo Ah, aqueles roedores miseráveis finalmente se revelaram Pronta para acabar com os ratos, senhorita Sheila? Sim, é claro! Um pedido de chuvas de granizo a caminho Eu adoro! Eu adoro! Ah, e Todd, e aí Brad, todos na moto? Ah, vamos nessa, irmão O socorro está a caminho É, feliz Natal para todos E para todos uma boa noite Ah, isso aqui não é enfeite de Natal não, hein? É melhor começarmos a agir Essas crianças estão com problemas Falou, irmão, temos que fazer alguma coisa Se não, a gente descongela Esse tempo não é normal É, deve ser uma armadilha Nesse caso, vamos dar um jeito nisso, irmãos Me sigam! E aí, estamos fervendo na zona gelada Vamos salvar as crianças Ah, pode não ser Natal ainda Mas vamos dar o presente agora Ah, são os caras da moto É, parece que a tempestade acabou Por enquanto, vocês estão bem? É, mas nossas casas foram destruídas e... Ih, já é quase Natal Ah, poxa Igualzinho ao filme Pera aí, grandão Calma, crianças Nós vamos dar um jeito nisso Eu tenho palpite que essa tempestade não foi um acidente É, eu diria que você tem razão Olha só O Bolácia quer ter certeza que vai ganhar uma boa grana com isso aqui Deve ter encontrado um jeito de controlar o tempo Eu sabia que tudo isso era uma armadilha Ah, alguém gordo, fedorendo e feio vai pagar por isso Vocês vão ver só Você falou bem, Vini Vamos decolar! Acha que eles vão conseguir? É claro, você não viu como eles são muito legais? É, eu vi Droga, aqueles infelizes ratos motoqueiros acabaram com o meu bombardeio Sim, é grande bolacha E não apenas isso Parece que descobriram que tem o seu dedo nesse desastre Será melhor não estarmos aqui quando eles chegarem Como está o lago, Michel? Quase tão sólido como o cheiro aqui, senhor bolacha Exagerou dessa vez, bolacha! É, ninguém põe em perigo a vida das crianças quando os machões de Marte estão por perto Devemos partir E partir rapidamente Se me permite, senhor bolacha Por favor, entre no meu avião do tempo Parem de atirar, irmãos Nosso amigão está dando fora É, mas ele tem que descer em algum lugar Eu vou ter um presentinho para quando ele descer Estou ouvindo, irmãos Então vamos arrancar, arrancar, arrancar rápido Excelente Todo este gelo deve preencher o primeiro carregamento para Plutarch Cérebro Sim, grande gordura Mande-o e suga a neve, por favor Agora mesmo, grande inconveniente Isso é excelente Agora eu posso congelar toda a água da terra E roubar até a última gota de gelo para Plutarch Vai ter toda a água, você chuta E então, quando toda a água da terra estiver sob o meu controle Os líderes da terra vão implorar que eu troque suas reservas minerais por um gole de água É cruel E esperto Ah, os ratos motoqueiros Está parecendo uma festa legal E viemos para quebrar o gelo Vamos esquentar isso Esses malditos ratos Por que sempre tem que fazer essa entrada violenta Não se preocupe, reverência crítica Meus novos e suga a neve podem se cuidar agora O que é isso? Parece que é hora do show Mas como dizem Quanto maior a altura, maior a queda Queda? Não sabia que o ditado era assim Pois é Vamos ficar frios Porque um problemão vai cair agora mesmo Que tal a gente dar uma esquentada nesse pé gelado? Pode parecer uma piadinha Mas não é engraçado Ai, peraí Meu dia de tomar banho não é hoje não, gente Ai, ai Aguenta firme, irmão Acredite, estou fazendo o melhor Fantástico O melhor espetáculo de Natal que já presenciei Agora, rápido, acabe com ele, cérebro Tenho um gelo para colher Estou tentando, grande hipopótamo Aqui vai o Vini É o nosso Vini Cara louco Mas tem estilo Cidade complexa essa, hein Exige concentração e habilidade Tem lugar para mais um, hein Ah, que maneiro, é demais Oh, irmão Vou acabar nos machucando aqui Então vamos voltar para quebrar Calor duplo número 5 agora Na mosca Olha, desculpe eu não ficar, hein Mas que vocês tenham uma bela queda e um belo inverno São meus votos também, viu, gorducho? Vou acabar com vocês por isso, seus ratos Ah, não, neve, vento Ai, tem pistade E me solta a sua lata velha amassada Meu mapa Ah, meu mapa Agora eu nunca vou entrar para a CNN Cérebro, acredito que uma partida precipitada seja prudente neste momento em especial É, é o que foi que disse, chefe tão culto Saia daí Vou ativar o transportador Ah, para onde ele foi? Ah, droga Agora que estava ficando divertido Sabe, irmãos Alguma coisa me diz que os problemas do bolacha estão ficando cada vez maiores Puxa, como é que você conseguiu essa casa nova para a gente, papai Todd? Ah, olha, Toby Vamos dizer que é uma contribuição de um grande homem de negócios do mundo Afinal, amiguinhos Era a véspera do Natal E por toda a casa, ninguém se mexia Menos nós, os camundongos Ah, mas que droga